Transência e camisinha, é agora! Procure um serviço público de saúde de um quanto antes para fazer a PEP. Em até 72 horas, você pode usar medicamento para diminuir a chance de pegar HIV. O ideal é iniciar em até 2 horas após a situação de risco, pois a eficácia diminui à medida em que as horas passam. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho